Eu fui avisado que no último programa do professor Olavo de Carvalho, True Autospeak, de 9 de novembro de 2011, mais precisamente aos 51 minutos e 35 segundos, eu fui citado erroneamente como sendo o autor de um vídeo onde eu teria usado um vídeo do Olavo de Carvalho para defender a legalização das drogas. É claro que foi um equívoco e eu já comorquei o Olavo de Carvalho por e-mail, mas eu fiz esse vídeo para deixar claro, porque sem refutar isso, fica parecendo que eu fiz o tal vídeo. Então, quem quiser pode ver o vídeo em questão aqui, coloquei em destaque, inclusive acho que tem duas cópias no YouTube, se não tiver mais, e deixar claro que por princípio eu não uso o vídeo de ninguém aqui. raramente eu uso o vídeo do Lula ou da Dilma, esses vídeos do canal do Planalto, que estão licenciados sob uma licença que permite o uso, e eu jamais usaria o vídeo de qualquer pessoa que seja para defender o meu ponto de vista, ainda mais sem autorização. Isso eu não faria nunca, nem precisaria fazer isso. Então, não há problema algum em usar os meus vídeos, inclusive para me criticar, mas deixar claro que eu não sou o autor desses vídeos. Os meus vídeos estão no canal Daniel Fraga BR, somente aqui. Então, qualquer coisa que alguém vê em outros canais, são meramente cópias. Eu não sou o autor desse material, ok? Eu não sou o autor desse material, ok?